E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo épico sobre Game of Thrones. Hoje, vamos falar sobre o sonho de dragão, um dos mistérios mais fascinantes da série dos livros de George R. R. Martin. Se você é fã de Game of Thrones na Zoyav, então provavelmente já ouviu falar sobre isso. Mas será que você sabe tudo o que há para saber sobre o sonho de dragão? Vamos descobrir juntos! Mas antes de começarmos, deixe-me perguntar uma coisa, vocês já tiveram um sonho maluco em que vocês voavam? Eu já! E foi incrível! Eu me senti livre como um pássaro, voando pelo céu azul enquanto o vento soprava em meu rosto. Pena que eu acordei e caí da cama. Mas e se, ao invés de uma pessoa, você fosse um dragão? O que você faria? Quais seriam seus objetivos? Será que você seria amigável ou uma criatura temível, que queima tudo o que vê pela frente? Pois é, galera, no universo de Game of Thrones na Zoyav, o sonho de dragão é uma experiência única, que tem o poder de mudar tudo o que sabemos sobre o mundo dos Sete Reinos. Afinal, como sabemos, os dragões são as criaturas mais poderosas do mundo conhecido, capazes de cuspir fogo e destruir exércitos inteiros com um único sopro. Mas será que isso é tudo o que eles são capazes de fazer? Ou será que os dragões têm um propósito maior em Vesteros? Bem, para descobrir a resposta a essas perguntas, nós precisamos entender o que é o sonho de dragão em Game of Thrones na Zoyav. Então, pegue sua pipoca, ajuste o volume e vamos mergulhar juntos nessa história fascinante sobre dragões e magia. O que é o sonho de dragão? Agora, pessoal, vamos entrar de cabeça nessa viagem maluca chamada o sonho de dragão. Então, imagine só, um você está lá, tranquilo, dormindo feito um anginho, quando de repente, pá! Você se vê em um mundo cheio de dragões majestosos voando pelos céus. É tipo um show de pirotecnia, mas sem a música do AC em DC de fundo. Ah, que sonho! Mas o sonho de dragão em Game of Thrones na Zoyav é ainda mais complexo do que isso. Ele acontece com a nossa querida Danerys Targaryen, que é como a mãe dos dragões, mas sem precisar trocar fraldas ou acordar de madrugada para alimentá-los. No sonho, ela se depara com uma figura misteriosa em uma torre, que ela acredita ser seu irmão Hegar Targaryen. E aí, do nada, aparece um bebê. Tipo, de onde saiu esse bebê? Mistério. Mas não é só isso, galera. Logo depois, uma voz sinistra grita, no dragão tem três cabeças. Sério, isso é coisa de filme de terror. Danerys fica ali, tipo, meu Deus, o que essa voz quer dizer? E por que essa pessoa tá segurando um bebê no meio de uma torre? E mais importante, quem fez essa voz? Dúvidas, dúvidas e mais dúvidas. Então, a Danerys começa a ver uma série de imagens que parecem estar relacionadas à sua própria vida e à história da família Targaryen. É tipo uma versão psicodélica do passado, presente e futuro, só que com dragões no meio. Ela fica lá, tentando decifrar o que essas imagens significam, como se fosse uma Sherlock Holmes dos dragões. Agora, a grande questão é, do que diabos esse sonho quer dizer? Será que é uma premonição de que ela precisa de três dragões para conquistar o trono de ferro? Ou será que é uma mensagem dos deuses, tipo, ei, Danerys, você precisa se unir com outras pessoas para derrotar os inimigos e salvar o mundo? Quem sabe? Então, enquanto a Danerys tenta entender essas visões mirabolantes, nós, fãs de Game of Thrones na Zoyav, também ficamos aqui, fazendo teorias malucas e discutindo apaixonadamente sobre o significado desse sonho. É tipo um clube do livro virtual, só que com dragões, conspirações e muita empolgação. E aí, pessoal, vocês têm alguma teoria sobre o sonho de dragão? Será que ele é um recado dos deuses, uma premonição ou apenas uma pegadinha cósmica? Deixem seus comentários abaixo e vamos compartilhar essas teorias mirabolantes. Afinal, a melhor parte de ser fã é mergulhar nesse oceano de mistérios e criar nossa própria versão da história. Ah, e não esqueçam de ficar ligados nos próximos capítulos do nosso canal, porque vamos explorar ainda mais os segredos de Game of Thrones na Zoyav e tentar desvendar esses mistérios que tanto nos instigam. E, é claro, não deixem de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Enfim, pessoal, o sonho de dragão é um dos momentos mais icônicos da história de Daenerys Targaryen e de Game of Thrones na Zoyav. É uma cena repleta de simbolismos, mistérios e teorias malucas que fazem a alegria dos fãs. E quem sabe, talvez um dia possamos descobrir o verdadeiro significado dessas visões e desvendar todos os segredos que envolvem a saga dos dragões. E aí, quem mais está animado para explorar esse mundo fantástico de Game of Thrones na Zoyav? Não deixem de compartilhar suas teorias e comentários abaixo e se inscrevam no canal para mais conteúdos incríveis. O que significa o sonho de dragão? Agora, pessoal, chegou a hora de desvendar o mistério por trás do sonho de dragão em Game of Thrones na Zoyav. Segura essa empolgação, porque as teorias estão pegando fogo. Então, imagina só, um você está lá, de boas, sonhando com unicórnios coloridos e marshmallows gigantes, quando Ban. Você se vê em um lugar repleto de dragões poderosos. É tipo um encontro com a mãe natureza, e se a mãe natureza cuspisse fogo e voasse por aí? Que sonho selvagem! Mas e aí, pessoal, o que diabos esse sonho quer dizer? Bem, os fãs têm debatido essa questão por anos, e as teorias são mais malucas do que um corvo comendo pipoca. Então, preparem-se para entrar nesse turbilhão de especulações comigo. Alguns acreditam que o sonho é uma premonição de que a nossa querida Daenerys precisa de três dragões para conquistar o trono de ferro. Tipo, imagina só a cena, um Daenerys montando em Drogon, Raigal e Viserion, voando pelos céus de Vesteros como a própria rainha dos dragões. Seria épico demais. Outros acreditam que o sonho é uma mensagem dos deuses, como se eles estivessem dando um toque divino na orelha da Daenerys. Tipo, vei, garota, para de brincar de queimada com dragões e forma uma super equipe com Jon Snow e Tyrion Lannister. Juntos, vocês vão salvar Vesteros e ganhar um passe livre para o paraíso dos dragões. Quem sabe, né? E tem mais, galera. Alguns até sugerem que o sonho é uma mensagem direta da família Targaryen, tipo uma chamada em vídeo do além. Eles acham que o bebê misterioso no sonho é ninguém menos que Aegon Targaryen, um herdeiro perdido que pode estar vivo e pronto para reivindicar o trono. É tipo uma história de paternidade perdida, só que com dragões no meio. Mas espera, tem mais uma teoria para deixar todo mundo de cabelo em pé, no dragão tem três cabeças ou não se refere apenas a pessoas, mas também aos dragões em si. Tipo, imagina um duelo épico entre Drogon, Raigal e Viserion. Seria tipo uma luta de boxe, só que com fogo e escamas. Quem será que ganharia? Será que eles fariam uma pausa para um churrasco no meio da batalha? Enfim, pessoal, o sonho de dragão em Game of Thrones na Zoiaf é um verdadeiro quebra-cabeça. E nós, fãs, estamos aqui, juntando as peças e criando teorias mais mirabolantes do que o próprio George R. R. Martin. Por que, afinal, a diversão está em especular e deixar a imaginação voar tanto quanto um dragão nos céus de Vesteros? E aí, qual é a sua teoria favorita sobre o sonho de dragão? Será que é a premonição dos três dragões, a mensagem dos deuses, a revelação de um herdeiro perdido ou a batalha épica entre os dragões? Deixem suas teorias nos comentários e vamos debater sobre isso. Mas, falando sério agora, independente de qual teoria seja correta, uma coisa é certa, o sonho de dragão é um momento poderoso na jornada da Daenerys e representa o despertar do seu poder e destino como a mãe dos dragões. É como se ela estivesse sendo chamada para um propósito maior, para liderar e transformar o mundo de Vesteros. E não podemos esquecer o aspecto simbólico do sonho de dragão. Os dragões são símbolos de poder, fogo e destruição, mas também de esperança, liberdade e renascimento. O sonho pode representar a jornada de autoconhecimento da Daenerys, o despertar de sua verdadeira natureza e a descoberta do seu papel como uma figura importante na luta pelo Trono de Ferro. Enfim, pessoal, o sonho de dragão em Game of Thrones na Zoyaf é um enigma que nos faz refletir sobre a natureza dos personagens, os rumos da história e as reviravoltas que estão por vir. É um convite para explorar os mistérios desse universo fascinante e mergulhar nas teorias mais loucas e divertidas. E aí, pessoal, qual é a sua interpretação desse sonho? O que vocês acham que ele significa para a jornada da Daenerys e para o desenrolar da trama de Game of Thrones? E o que isso tem a ver com o sonho de dragão? Aí você me pergunta, vei, espera aí. O que toda essa história dos Blackfeet tem a ver com o sonho de dragão em Game of Thrones na Zoyaf? Calma, pessoal, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça épico e descobrir a conexão. Então, imagine só, um você está sonhando com dragões, aí acorda e descobre que sua família tem uma treta milenar com uma família chamada Blackfeet. É como descobrir que você é primo do Neymar e que agora tem uma rivalidade familiar digna de um clássico Barcelona x Real Madrid. Loucura, né? Acontece que a linhagem dos Blackfeet está ligada à casa Targaryen, a família da nossa querida Daenerys. Eles são meio que parentes distantes dos Targaryen, mas com uma diferença crucial, eles acreditam que tem mais direito ao trono do que qualquer Targaryen legítimo. É tipo uma disputa familiar que nunca termina, como aquela briga por controle remoto na sala de estar. E aí que entra o sonho de dragão? Alguns acreditam que o sonho pode ser uma mensagem dos Blackfeet, como se eles estivessem tentando se comunicar com Daenerys através do mundo dos sonhos. É tipo o zap zap ou do além, onde eles mandam emojis de dragões e pistas enigmáticas. Será que eles querem fazer as pazes? Ou será que estão tramando uma vingança digna de novela mexicana? Outra teoria é que o sonho pode representar a luta entre a linhagem Targaryen e a linhagem Blackfeet. É como se os dragões estivessem duelando no mundo dos sonhos, numa batalha épica que decide quem é o verdadeiro herdeiro do trono. É tipo um UFC dos dragões, onde só um sai vitorioso e ganha o cinturão do trono de ferro. E claro, não podemos esquecer que o sonho de dragão é uma metáfora do poder, da identidade e do destino da Daenerys. Ela é a mãe dos dragões, a última Targaryen de sangue puro, e tem um exército de dragões ao seu lado. O sonho pode representar o chamado para que ela assuma seu lugar como líder e conquiste o trono que é seu por direito. É tipo um recado dos dragões dizendo, vei, Daenerys, tá na hora de botar pra quebrar. Então, galera, o sonho de dragão está diretamente ligado à história dos Blackfeet, as rivalidades familiares e as ambições pelo trono. É como se os sonhos fossem o palco onde essas batalhas e conflitos se desenrolam, como se o mundo dos sonhos fosse uma versão alternativa de Vesteros. Quem precisa de Netflix quando se tem sonhos tão épicos, não é mesmo? E vocês, tem alguma teoria mirabolante sobre a relação entre o sonho de dragão e os Blackfeet? Será que eles são os diretores por trás desse filme dos sonhos de Daenerys? Será que estão dando um o toque especial ou nas cenas de ação? Deixem suas teorias nos comentários e vamos debater. Agora, vamos recapitular, temos uma herdeira dos Targaryen, Daenerys, sonhando com dragões, enquanto uma família rival, os Blackfeet, está na jogada. Parece até o enredo de uma novela mexicana, com direito a traições, segredos de família e reviravoltas surpreendentes. E a melhor parte é que não precisamos esperar a hora do almoço para acompanhar essa trama. Uma coisa é certa, pessoal, da história dos Blackfeet adiciona camadas de mistério e tensão ao sonho de dragão. É como se essas duas narrativas estivessem entrelaçadas, prontas para explodir numa reviravolta inesperada. E aí, quem vai levar a melhor? Os Targaryen ou os Blackfeet? É melhor escolher um lado, porque essa batalha promete ser épica. Então, galera, preparem-se para embarcar nessa jornada de sonhos, dragões e rivalidades familiares. É um verdadeiro filme de ação, com todos os ingredientes que amamos, o humor, reviravoltas, efeitos especiais, é claro, dragões. O sonho de dragão é como o trailer desse filme, nos dando uma prévia do que está por vir e nos deixando ansiosos por mais. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa conexão entre o sonho de dragão e os Blackfeet? Vocês têm alguma teoria maluca ou uma aposta sobre o desenrolar dessa história? Agora, vamos recapitular rapidamente todas as teorias intrigantes que discutimos sobre o sonho de dragão. Agora, galera, vamos fazer uma recapitulação rápida de todas as teorias que discutimos sobre o sonho de dragão. É tipo um resumão para aqueles que estão chegando agora e também para relembrar os detalhes para quem já estava acompanhando. Então, segurem os dragões e vamos lá! Teoria número 1, no sonho de dragão é uma premonição dos próximos acontecimentos da história. Tipo aqueles spoilers que você encontra na internet, mas em forma de sonho. Daenerys está recebendo dicas sobre o futuro dos Sete Reinos enquanto dorme. Imagina só acordar de manhã e já saber quem vai ficar com o trono de ferro? Seria o fim das apostas nas bolsas de apostas de Vesteros. Teoria número 2, no sonho de dragão é uma mensagem dos deuses, uma espécie de WhatsApp celestial. Eles estão tentando se comunicar com Daenerys e enviar instruções sobre o que ela deve fazer para cumprir seu destino. É tipo uma jogada divina, como receber uma mensagem direta do Criador do Universo no meio da noite. Com certeza é melhor do que um bom dia, do crush. Teoria número 3, no sonho de dragão revela a existência de um herdeiro perdido dos Black Fury. Imagina só, um parente perdido há séculos aparecendo do nada e causando mais confusão do que um dragão em uma loja de porcelanas. Seria um plot twist digno de um episódio final de temporada, deixando todo mundo de queixo caído e desesperado por mais respostas. Teoria número 4, no sonho de dragão é uma indicação de uma batalha épica entre os dragões. É como um UFC dos dragões, com direito a golpes incríveis, chamas intensas e um octógono feito de ossos de inimigos derrotados. É o tipo de luta que faria o Rock Balboa se encolher num canto e chorar. Quem não gostaria de ver um confronto de dragões no horário nobre? E aí, galera, essas são apenas algumas das teorias intrigantes que discutimos sobre o sonho de dragão. Mas lembrem-se, todas são apenas suposições e especulações. A única maneira de descobrir a verdade é acompanhar a jornada da Daenerys e torcer para que os dragões revelem todos os seus segredos. E agora eu quero saber de vocês, qual é a teoria que mais faz o coração de vocês acelerar? Vocês têm alguma teoria maluca para compartilhar? Deixem suas ideias nos comentários e vamos debater sobre os mistérios e as loucuras do sonho de dragão. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo cheio de teorias, debates e curiosidades sobre o universo de Game of Thrones na Zoyaf. Conclusão. E chegamos ao final de mais um vídeo sobre a série o Game of Thrones. Esperamos ter deixado vocês completamente por dentro de tudo o que envolve o sonho de dragão e as teorias que cercam esse mistério. Afinal, é sempre fascinante mergulhar no universo criado por George R. Martin tentar desvendar os seus segredos mais profundos, não é mesmo? Quem sabe um dia a gente não descobre de uma vez por todas o que realmente significa o sonho de dragão e como ele se conecta com o restante da história de Vesteros. Enquanto isso, nos resta continuar acompanhando os livros, a série, e debatendo e especulando junto com os outros fãs. Afinal, é isso que torna a experiência ainda mais divertida e empolgante. Esperamos que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido bastante sobre o sonho de dragão e os Blackfeet. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de Game of Thrones e muito mais. E não se preocupem, se surgirem novas teorias ou informações sobre o sonho de dragão, a gente volta aqui para atualizá-los e continuar essa discussão super empolgante. Até a próxima!